Oi, 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 oi É o DJ Chapeleiro maluco E aí, Chapeleiro? MC Del Piero, DJ Lutec, porra, muito avançado Letra caralho, Chapeleiro, chama ela pro seu castelo Bota o balão pra subir, ela é pra mamar o cogumelo Letra caralho, Chapeleiro, chama ela pro seu castelo Bota o balão pra subir, ela é pra mamar o cogumelo Oh, oh, Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada Oh, Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada Ei, Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada Oh Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada Ei Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada É pra caralho o chapeleiro Chama ela pro seu castelo Bota o balão pra subir Ela pra mamar o cogumelo É pra caralho o chapeleiro Chama ela pro seu castelo Bota o balão pra subir Ela pra mamar o cogumelo Oh Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada Oh Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada Ei Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada Oh, Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada Ei, Alice, tá descontrolada Depois que tomou doce, não parou de dar sentada Essa é mais uma da Futuristic Music DJ Chapeleiro, maluco Chapeleiro, muito avançado Chapeleiro Estou bem